A expectativa com as metas que estão na mesa até então é que no final desse século a gente chegue a uma temperatura média muito além do que foi assinado pelos 195 países e membros da Convenção do Pinto. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou o Luciano Barroso e neste episódio do podcast eu falo com André Ferretti, integrante da rede de especialistas em conservação da natureza, gerente de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, mestre em ciências florestais com MBA em gestão estratégica da inovação e conselheiro da plataforma Empresas pelo Clima. Eu, Anchieta Filho e Luciano Valle conversamos com André sobre a COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. A 26ª edição da COP será realizada em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. O encontro, que reúne alguns dos mais importantes líderes mundiais, pode ter impacto na vida de todo mundo, no seu dia a dia. Por isso o assunto é tão importante. Vamos ouvir? Qual é a importância de uma discussão como essa, já que não é de hoje essa questão? Nós já estamos discutindo isso há 20, 30 anos. Nada mudou? Exatamente. A questão é, não que nada mudou, mas muito pouco foi alcançado. Desde 1992, quando a Convenção do Clima foi assinada na Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, muito pouco foi feito em relação a reduzir, de fato, as emissões antrópicas de gases de efeito estufa, para que a gente evite os impactos que naquela época já eram previstos, hoje já são sentidos no Brasil e no mundo inteiro e que tendem a se agravar nos próximos anos. O que nós temos hoje na mesa é um acordo chamado Acordo de Paris, que está em vigor e pelo qual o mundo busca se unir para que a temperatura média do planeta não se eleve mais do que dois graus acima do que nós tínhamos de temperatura média do planeta antes da Revolução Industrial e tentando ao máximo que esse aumento, que já vem ocorrendo, não ultrapasse um e meio. Então a meta é, de forma nenhuma, ultrapassar dois graus de aumento e tentar ficar o mais próximo possível de um aumento de um grau e meio. E até o momento da Revolução Industrial até aqui, nós já aumentamos 1,09 graus Celsius na média da temperatura e a expectativa com as metas que estão na mesa até então é que no final desse século a gente chegue a uma temperatura média que aumente em 2,7 graus, ou seja, muito além do que se propõe o Acordo de Paris e do que foi assinado pelos 195 países e membros da Convenção do Clínio. Acheta Filho, São Paulo. André, é o seguinte, reduzir um grau e meio, quer dizer, você fazer chegar a um grau e meio é uma atitude bastante ousada, né? Vai ter que ter um sacrifício muito grande dos países, né? Exatamente. A gente já aumentou 1,09 graus, estamos caminhando aí para 2,7 e a gente frear esse aumento para um grau e meio a dois exige um compromisso muito grande. Esse compromisso significa, basicamente, reduzir drasticamente as emissões de combustíveis fósseis, né? Que acabam sendo a principal fonte de emissor no mundo como um todo e aí eu estou falando de gasolina, óleo diesel, carvão mineral, principalmente. E se a gente pensar no Brasil e em países de desenvolvimento, a gente tem que também pensar em reduzir emissões de desmatamento e mudança de uso do solo, que é a conversão de ecossistemas naturais, como as nossas florestas, o nosso ferrado e os outros ecossistemas naturais por sistemas de produção agropecuária. Então, no Brasil, hoje, a principal fonte de emissão ainda é desmatamento, queimada, mudança de uso do solo e se a gente for pensar na atividade humana que mais emite aqui no Brasil, são aquelas ligadas à cadeia das atividades agropecuárias como um todo. Falando aí desde a produção em si, mas também o transporte dessa produção, que utiliza muito combustível fósseo, beneficiamente dessa produção agropecuária e também desmatamentos causados por essas produções, seja de agricultura, seja de pecuária. Na questão dos combustíveis fósseis, Europa e os Estados Unidos são os principais vilões dessa história, né? Sim, Europa, Estados Unidos, China também, né? Alguns países que utilizam muito carvão mineral, principalmente para aquecer, né? Países frios que dependem, precisam usar sistemas de aquecimento nas residências, nas indústrias, eles basicamente utilizam carvão mineral. E alguns desses países, como os Estados Unidos, ele utiliza em toda a sua economia uma quantidade muito grande de outros combustíveis, além do carvão, como os derivados de petróleo. No evento de Paris houve o compromisso, mas esse compromisso não foi cumprido, é isso? É isso. Em Paris, os países foram chamados para voluntariamente apresentarem metas. Todos os 195 países, mais a União Europeia que participam em bloco dessa Convenção do Crime, eles foram convidados para apresentar propostas de redução. Depois desse evento em Paris, em 2015, se uniu, se somou todos esses esforços, tentando chegar nessa meta comum e global de se evitar que esse aumento de temperatura ultrapasse 2 graus e fique o mais próximo possível de 1,5 grau. E a gente viu que o que está na mesa não é suficiente, mas desde 2015, quando foi assinado o Acordo de Paris, já se previa que os países, depois de alguns anos, deveriam aumentar a ambição das suas metas, que é o momento que nós estamos vivendo agora. E o que nós temos visto é que essas propostas de aumento de ambição das metas não estão sendo suficientes. Então, a importância desse encontro agora é, de fato, verificar que contribuições cada país pode colocar na mesa para que a gente consiga um resultado condizente com aquele acordo que foi assinado por todos em 2015. Lembrando que, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, líderes e autoridades de 196 países se reúnem em Glasgow, na Escócia, para a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, também conhecida como a COP26. Obrigado, André. André Ferretti, você citou aí modelos econômicos importantes, que contribuem certamente para a acentuação dessa escassez de recursos naturais no planeta hoje, e todas as mudanças climáticas por consequência também. Imagino que o consumo de água só nos segmentos da indústria pecuária e agricultura seja um volume absurdo e parece um caminho sem volta. Como é que você analisa, André Ferretti, esses modelos econômicos em vigor? Esses modelos, de fato, eles têm se mostrado insustentáveis. A gente tem hoje cerca de 70% de toda a água potável é consumida pela agropecuária, cerca de 20% pela indústria e os outros 10% por todos os outros usos, como as casas das pessoas e tudo mais. A gente tem visto que com essa crise queimática que nós temos vivido, a gente tem tido escassez de água na maioria das regiões, temos tido eventos climáticos extremos que às vezes chegam como tempestades, inundações, mas temos também tido grandes estiagens e grandes secas. Aqui mesmo no Brasil estamos passando nas regiões sul, sudeste principalmente por períodos de seca. Eu estou em Curitiba nesse momento e a seca que nós temos aqui nos últimos anos é a maior dos últimos 100 anos. Isso era algo que não era comum em regiões tropicais aqui do Brasil, então a gente sempre teve o Brasil com grandes reservas hídricas, mas o que a gente tem visto é que as mudanças climáticas têm alterado os regimes de chuva, o aumento do consumo também foi acontecendo nessas últimas décadas, nós também provocamos alterações nos ecossistemas que acabam diminuindo a capacidade de repensão dessa água nos lençóis freáticos e nos reservatórios e com isso estamos sofrendo as consequências. Temos que mudar, sim, temos que mudar a nossa forma de atuar sobre o território brasileiro para que a gente não diminua essa capacidade de retenção da água da chuva e também de formação de chuvas e precisamos também adequar o uso de forma mais consciente para que a gente use da melhor forma possível, não desperdice água, porque a tendência é que essas crises se repitam nos próximos anos. Você tocou no assunto consumo, outra questão importante e impactante também para a vida humana. Muito em função também deste clima de inverno severo, recente, interrompendo a fabricação de chips, microchips, os semicondutores utilizados tanto na indústria automobilística quanto na fabricação de smartphones, em tudo, praticamente tudo hoje que tem tecnologia que a gente utiliza em casa, no trabalho, em todo lado, tem os microchips. No entanto, a escassez de água chegou a comprometer até mesmo a fabricação dos nossos automóveis mundo afora, Estados Unidos, Canadá, China, China que produz os microchips, inclusive. Então, a gente percebe o quanto uma demanda por carros e celulares, por exemplo, pode estrangular também essa economia, porque é preciso recursos naturais para você entregar os produtos ao mercado e os produtos não vão chegar porque nós estamos esgotando esses recursos com a escassez de chuvas, por exemplo. Então, parece um círculo vicioso. Exatamente. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente precisa prestar atenção para esses sinais que a natureza está nos mostrando e adequar o nosso padrão de consumo, de utilização desses recursos, que precisam ser, sim, utilizados, mas precisam ser bem utilizados por todos a população mundial. A gente tem problemas também relativos a essa questão da água. Aqui na Bacia do Prata, os países que defendem, como o Paraguai, mesmo a Argentina, são países que utilizam toda a Bacia do Prata para transportar a sua produção, para levar os seus produtos para outros países, por exemplo, o mercado consumidor, mas a gente tem tido secas que têm interferido. A gente vê aqui em Foz do Iguaçu, as Cataracos quase sem água e também esses rios, toda a Bacia do Rio do Prata sem água suficiente para que as embarcações possam chegar até lá, aos portos, para levar esses produtos. Então, mesmo que a gente consiga, muitas vezes, fabricar os produtos, eles podem não chegar aos centros consumidores ou não sair dos portos em direção a esses centros consumidores, porque não tem água nos rios para que as embarcações possam levar esses produtos. É o limite mesmo. Muito obrigada, André Ferretti. Eu vou retornar com o Luciano Barroso, em Brasília. Muito obrigado. Nós estamos conversando com o André Ferretti, que é integrante da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, é gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, mestre em Ciências Florestais e também faz parte do Conselho da Plataforma Empresas pelo Clima. André, como conciliar a necessidade de produção de alimentos, não só para nós no Brasil, mas muito se fala que o Brasil é o celeiro do mundo. Como conciliar essa necessidade de produção de alimentos para toda a população e, ao mesmo tempo, preservar? Nós temos que utilizar todos os nossos conhecimentos, toda a tecnologia que nós já temos a nossa dispor, para produzir o alimento de forma adequada, conservando os recursos naturais que são essenciais para essa produção. Afinal de contas, não conseguimos produzir alimentos sem solo, fértil e sem água. E se destruirmos essa galinha dos ovos de ouro, nós não vamos conseguir as divisas que são tão importantes para a nossa economia, nem os alimentos fundamentais para a vida humana. Então, é fundamental que a gente utilize essas tecnologias de baixo impacto. E no Brasil, nós temos muita tecnologia já desenvolvida, inclusive no plano safra, que é o maior financiamento público que nós temos anual no Brasil, com mais de 200 bilhões de reais por ano para financiar a nossa safra. Dentro desse plano safra, existe inclusive o plano ABC, que é o Plano Agricultura de Baixo Carbono, que financia essas boas práticas que conciliam a produção que a gente precisa com a conservação desses recursos e a redução das emissões de gases de efeito estufa. O problema que a gente vê hoje é que apenas cerca de 2% do orçamento do plano safra está sendo destinado para a agricultura de baixo carbono. O que nós precisamos é aumentar essa proporção mais rápido e a cada ano, de forma que a gente tenha logo 5% desse financiamento para a agricultura de baixo carbono e na sequência 10, 20, 30, para que a gente em poucos anos consiga ter a maior parte da nossa produção agropecuária atrelada a essas técnicas de agricultura de baixo carbono, que são técnicas já bem conhecidas, desenvolvidas pela Embrapa e Centro de Pesquisa Brasileira e em outros países do mundo, e que já estão empregados, como o plantio direto, o cultivo mínimo, que são formas, os sistemas agroflorestais, que são formas de você proteger melhor o solo do impacto da chuva, que acaba compactando o solo e diminuindo a capacidade de absorção de água, e também que protege o solo, evitando que a matéria orgânica que está no solo seja perdida e seja volatilizada, seja transformada em gás, que vai para a atmosfera e que contribui negativamente para a mudança climática. Então nós temos a tecnologia, nós temos financiamento público para isso, o que nós precisamos é aplicá-la com a maior escala possível e rapidamente. Nós assinam acordos, geram representantes com diferentes correntes políticas, cada um faz o seu discurso, defende a sua ideia, cobram dos cidadãos em todo o mundo, e aí um personagem que, a meu ver, fica sempre escondido, que é o parlamento. Os parlamentos, eles decidem de acordo com as leis de cada país o que vai acontecer. Geralmente se critica muito o executivo de cada país ou a postura daquele governante. E o parlamento? O que ele faz? Exatamente. O parlamento é fundamental nisso porque nós temos uma série de leis, de normas, de políticas que precisam ser desenvolvidas em cada um desses países que assinam esses acordos para viabilizar toda a ação de cada um desses países em redução de emissões e também em adaptação às mudanças climáticas. O Acordo de Paris fala em reduzir emissões, que é essencial, mas também fala da necessidade da gente tomar medidas que protejam a nossa população, a nossa sociedade, a nossa economia dos impactos das mudanças climáticas. E para aqueles países já desenvolvidos, que têm compromisso de financiamento dos países pobres, também é importante que seus parlamentos evoluam nas legislações necessárias para que haja essa transferência de recursos dos países ricos para os países mais pobres que não têm condição de se desenvolverem e de se adaptarem da mesma forma com que as economias mais desenvolvidas do mundo. Mas é essencial que os parlamentos, primeiro, debatam isso, que interajam com os executivos federais e também com os executivos estaduais. A gente tem que lembrar que essa é uma questão que envolve muito também os governos locais. É preciso que a gente pense no governo federal, no Congresso Nacional, mas que a gente tenha nos estados e nos municípios atividades também nessa mesma linha, ações, leis, normas, para que a gente diminua subsídios para atividades insustentáveis, para combustíveis fortes e tudo mais, e para que a gente aumente a intensidade e a atratividade desses negócios, dessas atividades mais limpas, seja na produção de energia, seja na produção agropecuária, seja no transporte público e dentro das cidades. A gente precisa muito dessas leis para que a gente torne essas atividades mais atrativas, essas iniciativas de baixo carbono, e que diminua a atratividade ou mesmo proíba algumas dessas atividades que são muito intensas em emissões de gases de efeito estufa. Vamos mais uma vez a São Paulo. Concheta, filho? André, o clima já está bem esquisito, bem estranho. É calor no inverno, é primavera com frio, é seca histórica. O que pode acontecer se os países não conseguirem reduzir as ações do efeito estufa no final do século? Nós teremos um aumento muito significativo no impacto das mudanças climáticas na nossa sociedade, principalmente através do aumento na intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, como essas grandes secas, essas grandes tempestades, às vezes, como furacões, como incêndios, que a gente tem visto aí em vários continentes. Então, a gente precisa... o clima acaba ficando descontrolado, né? Ele muda e acaba intensificando alguns desses eventos extremos, que eram mais raros antigamente e que agora estão ficando frequentes. Esses eventos climáticos extremos sempre ocorreram no nosso planeta. Porém, eles estão ficando com uma intensidade muito maior e com uma frequência maior. E a gente precisa reduzir essas emissões para que a gente tenha um clima mais estável e com menos riscos para a nossa população. Vamos agradecer a participação de André Ferretti, que é integrante da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, mestre em Ciências Florestais, com MBA em Gestão Estratégica da Inovação e conselheiro da Plataforma Empresas pelo Clima. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.